Bom, pessoal, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A ideia, nesse comecinho dessa aula, pessoal, eu vou... A ideia aqui, eu vou começar fazendo um pequeno recap, uma recapitulação do que a gente viu até agora. Bem rápido. A gente começou, a gente vem falando de vários tipos de machine learning, mas o mais importante, a gente vem falando do machine learning supervisionado, que é aquele quando eu tenho meus dados e eu tenho meu label. Então, eu sei o que... Eu vou fazer o treinamento de uma rede e eu sei o que eu estou querendo. Então, eu sei se isso aqui é a imagem de um sapato, aqui vai escrito sapato. Se isso aqui é uma imagem do número 3, que é o número 3, quer dizer... Eu, tendo essas duas informações, eu treino a minha rede. Eu tenho o meu layer de entrada. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma camada, o layer de entrada, duas camadas escondidas aqui dentro, camada deep escondida, e a minha camada de saída. Pessoal, eu vi que existe uma confusão, porque, na verdade, existem autores que falam diferentes. Na verdade, essa camada de entrada, essas bolinhas aqui não necessariamente são neurônios. Na verdade, é o valor que entra. Lembra? Se a gente pensar aqui naquele array que a gente tinha, são os valores X, são os features. Neurônio mesmo está aqui. Então, lembra? Tanto que no exercício que vocês tinham para fazer em casa lá, aquele exercício que eu tinha, dois layers, eu tinha um layer com dois neurônios aqui e depois um layerzinho que já era o de saída, você podia considerar ou três layers, layer de entrada separado, que seria onde entra o valor X e mais dois layers, um escondido e um de saída. Ou muita gente falou, não, eu tenho dois layers. Eu tenho... Porque também muita gente pega... Acaba falando... O layer de entrada e o primeiro layer junta tudo, porque, na verdade, é o primeiro layer que tem neurônio. Que é o primeiro layer daqui com o neurônio e eu junto aqui as informações da entrada. Lembra? A gente até fez... Mostrei separado para vocês. Com o TensorFlow, você pode dizer, esse é o input layer. Esse é o layer de entrada do input. Mas você pode juntar tudo e a hora que você... O primeiro layer que você projeta é esse layer aqui, que é o primeiro layer, você já avisa ali qual é a característica de entrada. Legal. Joia. Muito bem. Vamos lá. Aí a gente tem... Bacana. Então, cada bolinha dessa daqui, cada neurônio é um neurônio, que a gente falou, então eu tenho entradas e saídas. Então, esse cara, se eu pegar esse neurônio aqui, ele vai receber as entradas, são os valores lá do meu X, dos meus fítulos que estão entrando. E como saída, ele pode ter várias saídas que vão ser as saídas para o layer seguinte. Legal. Aí a gente viu que a gente podia equacionar isso daí. Então, esse neurônio pode ser colocado como a somatória das entradas, desses valores de entrada, vezes os Wzinhos, mais o B, que é o bias. E a gente usa aqui uma função de ativação que é para criar uma não linearidade. Vocês devem ter visto no exercício, quando ficou até... Até a gente estava um pouquinho antes da aula, até vendo com... A Laura estava me perguntando, tirando uma dúvida. Lá no último, quando vocês pegavam lá o... MyLayer1, MyLayer2, lá no último, que era o neurônio 3, a saída do neurônio 3, você somava... Você fazia o quê? Você fazia os W1 vezes o X1, mais o B, e você ia somando isso. Até ela falou, mas soma mesmo? Eu falei, é. Só que se você soma tudo aquilo, aquilo vira número. Quer dizer, você pode botar 200 layers, que no fim você pode entrar tudo e coloca em evidência, e eles vão se juntar tudo. Então, na verdade, você tem que ter uma certa não linearidade. E essa não linearidade a gente consegue pela função de ativação. Que pode ser uma coisa... Antigamente era uma coisa meio assim, do tipo... Como os W estão mais ou menos perto daqui, se o valor foi muito negativo, a gente considerava zero. Se o valor fosse... Os W fossem maiores, eu considerava perto do 1. Então, quer dizer, a gente fazia essa variação. Aí, então, a variável entre 0 e 1 aqui, com a função sigmoide, a saída. Aí, em muitos casos, a pessoa falou, puxa, mas 0 é ruim, porque quando eu tiro o 0, o 0 eu não sei se o valor do W é 0 ou se é porque eu não tenho neurônio. Ah, então a gente vai usar o tangente... A tangente hiperbólica, que na verdade é mais ou menos parecido, mas ia de menos 1 a 1, essa multiplicação de saída. E mais recentemente, o pessoal viu que tem um tal de Relu. É muito mais simples. Quer dizer, se abaixo de 0, se é valor negativo, ele zerava isso daí, depois ele virava linear, ele acompanhava a entrada. E o pessoal percebeu que colocando o Relu em redes neurais, em redes neurais, na maioria dos casos funciona. Aí vem a pergunta de você, mas professor, qual é o que funciona de verdade? Depende. Na maioria dos casos, Relu. Pode ser que tenha um caso que você vai ter que usar um ou outro. Ou, no caso de ser redes internas. Se for, por exemplo, um classificador de saída, teria que ser um sigmoide. Se for com multicamada, teria que ser um softmax. Mas é um pouco... Nessa área de deep learning, você tem uma certa teoria, mas muito é chute dependendo dos dados. Porque, no fundo, você pode fazer um modelo teórico-matemático melhor que você pode, mas, no fundo, ele tem que se adaptar aos dados de entrada. Os dados são a coisa mais importante quando se fala em transgêncio oficial hoje em dia. 80% do trabalho de vocês vai ser dado. Então, nós estamos aprendendo aqui nesse começo como é que eu programo, como é que eu defino os hiperparâmetros para definir uma rede, mas, na prática mesmo, vai tudo depender muito de como é que a gente está na minha... os meus dados aqui vão mandar. Beleza. Então, voltando lá. Dado esse neurônio, o meu gol, o que é? É procurar os parâmetros. Nós vamos procurar encontrar quais são os parâmetros W e B aqui. em cada um desses neurônios ele tem tantos W quanto são as entradas deles e mais um B. Tantos W quanto as entradas mais um B e assim por diante. Eu vou usar processos para calcular esses caras. Para fazer o quê? Para tentar chegar naquele valor mínimo da minha função de custo. Lembra? Eu vou achar o W, os parâmetros todos, os milhares de parâmetros dessa rede, para que eu tenha um valor de custo mais baixo ou um valor de erro mais baixo. E como é que eu faço isso? Quer dizer, para mim ter esse mínimo erro, nós vimos que a gente usava duas coisas. Eu usava, quando eu chutava um valor de W, até a Stephanie comentou comigo no começo da aula, puxa, eu rodei mais de uma, eu rodava, cada vez que eu rodava, mudava um pouco os valores nesse último que vocês fizeram para casa, na lista 3. Falou, puxa, eu rodava lá, me dava um erro. Eu rodava de novo, o erro mudava, melhorava, piorava um pouquinho. Porque, lembra, quando você começa e soma a rede, o TensorFlow que vai fazer, ele vai jogar valores de Ws aleatórios, na primeira passada, e a cada época, a cada rodada que você dá, 500 vezes, ou 10, ou 500 vezes, o valor dos epox que você define, a cada vez que ele vai, o que ele vai fazendo? Ele roda, calcula o erro, vai ver o erro aqui, e vê, então, através do optimizador, o optimizador, ele vai ver que é, por exemplo, o gradiente decente, ele vai ver qual que é o novo valor do learning, depende do learning rate lá, para ele poder voltar e modificar os Ws para rodar de novo, e aí ele vai, aumentou o erro, então ele diminui, agora diminuiu o erro, então estou no caminho certo, vou diminuir, e assim por diante. Isso é tudo feito automaticamente, mas é importante saber esse conceito. Legal. Então, dado uma rede, nós já vimos, o nosso gol aqui é definir os parâmetros, nosso gol é definir parâmetros, os parâmetros são Ws e Bs, ok, é isso que nós queremos, eu defino o modelo da rede, a arquitetura da rede, como é que os neurônios estão conectados, e para a rede funcionar, ela tem que ser treinada, para ela ser treinada, na verdade, o que eu estou querendo fazer é, descobrir os Ws e Bs. Para isso, eu tenho o que a gente chama de hiperparâmetros, quer dizer, tem uma série de chavinhas que eu tenho que ir dando, melhora essa, melhora aquilo e tal, então, por exemplo, eu tenho que ter função de ativação, qual função de ativação que eu vou usar na minha rede? Cada um desses neurônicos aqui tem uma função de ativação, em geral, eu tenho a mesma função de ativação para uma determinada camada, para ela fazer uma certa função. Em geral, eu posso ter uma função de ativação na saída, na capa de saída. Qual vai ser o algoritmo para eu calcular a minha perda? Qual vai ser o meu algoritmo para achar o melhor otimizador? Como é que eu faço para fazer os... mudando os Ws a cada rodada da minha época? Esse é o meu gol, descobrir esses hiperparâmetros. E, na verdade, a gente já viu bastante casos e eles vão depender da primeira pergunta que você faz quando você está desenvolvendo uma machine learning. É, para que eu quero o meu modelo? Então, por exemplo, meu modelo é um modelo de regressão. Aquele caso da casa que a gente falou. É um modelo de regressão. O que é um modelo de regressão mesmo? É um modelo que, a partir dos features de entrada, por exemplo, quantos quartos, quantos anos tem a casa, etc. São vários features, nos damos aquele exemplo. Qual vai ser a minha saída? Um valor da casa, por exemplo. Um número. Nesse caso, por exemplo, no caso que a gente usou, o Relo, Rectifier Linear, é o mais adequado. Ah, e se eu usar o SigMod? Vai funcionar também. Talvez não, uma falhaçãozinha. Nesse modelo é mais simples. Ver se você usar um modelo muito complexo. O SigMod vai demorar muito. Isso é um problema. O Relo é super rápido. Então, quanto maior o volume de dados, o Relo vai dar diferença. Se é valor pequeno, o SigMod, poucos dados, mil dados, dois mil dados, um SigMod funcionaria. Legal. Agora, na saída, o valor que eu cheguei, ele calculou, ele vai calcular um valor. Eu não tenho que ter ativação nenhuma. Já chegou ali, acabou, é o valor que deu ali. Então, eu não uso nada aqui. Importante, se eu estou calculando o erro, lembra? É sempre lembrar, é como aquele, eu estou calculando, estou fazendo o fit da reta num monte de pontinho. Achar o melhor ponto da reta que passa entre vários pontos. Então, o Mean Square Error, ou o Mean Absoluto Error, são valores interessantes para a gente calcular a perda. Em geral, o Mean Square Error, Mean Square Error, que você vê as diferenças, tira o quadrado, depois tira o quadrado, tira a média. Depois, você pode até extrair a raiz no final para voltar no valor dólar, por exemplo, ou metros, ou o que seja, depende do teu, o que você está querendo calcular. Tá bom? E o Optimizer, pode ser um Stochastic Gradient Decente, ou um Adam. A diferença, eu lembro, eu falei rapidinho para vocês. De novo, em geral, eu vou de Adam, porque o Adam, o Stochastic Gradient Decente é legal, lembra que eu comentei, o Gradient Decente é o que vai achar aquela pontinha da curva lá. Quando eu botei aquele 3D, eu já falei que você imagina uma montanha, aí você lembra do bêbado, aí é o Stochastic Gradient Decente, na verdade, o bêbado vai fazendo um zig-zag para chegar naquele pontinho final. Então, o Stochastic Gradient Decente é um bom Optimizer quando eu estou fazendo regressão, ou regressão, mas no caso, não só regressão, em geral, esses modelos, ele utiliza. Agora, o Adam, ele é o Stochastic Gradient Decente, ele vai procurar a maneira de chegar num valor mínimo, mas com a vantagem, se ele percebe que ele está longe do valor mínimo, ele põe um Learning Rate grande para ele chegar rápido, e conforme ele está chegando perto do ponto, ele começa a diminuir o valor, ele tem essa, o Adam é um Adaptative, então ele consegue chegar lá. Então, qualquer um dos dois funcionaria aí. Pode ter casos que um é melhor que o outro, eu deixo para vocês procurarem. Mas na dúvida, projeto de regressão, relu aqui interno, não uso nada aqui, usa o MSE e usa o Adam, por exemplo. Não tem muito erro. Com isso aí, a gente consegue fazer, rodar, treinar um modelo de regressão. Ah, legal. Aí nós vimos, por exemplo, falamos, uma classificação binária. Classificação, eu posso ser binária, porque eu posso ter uma saída de dois elementos, pode ser multi, etc. Pinária, por exemplo, eu quero fazer, eu quero descobrir, eu tenho imagens de gatos e cachorros e quero fazer um modelo que diferencia gatos de cachorros, certo? Por exemplo, então, eu quero, se eu vou diferenciar, vou começar do fim para o começo, se eu quero diferenciar gato e cachorro, eu podia usar dois neurônios na saída, sem problema, quer dizer, um neurônio é o neurônio que vai sair, se der um nesse neurônio é gato, se der zé e se for cachorro ele vai ser zero e o neurônio do cachorro vai ser um, perceberam? Então, se é gato, fica um zero e se for cachorro fica zero um. Então, você pode fazer, ou, eu posso simplesmente fazer um neurônio só, quer dizer, um neurônio e fazer, se der zero é gato, se der um é cachorro, pronto, eu tenho duas classes, então, eu ponho, eu posso colocar simplesmente assim, né? Em duas classes, eu posso usar um neurônio de saída, simplifico a guerra. E se eu tenho um neurônio de saída, lembrando, isso aqui vai ser igual, na verdade, ele não sabe o que eu estou querendo fazer classificação. É como, no fundo, ele vai sair um número aqui, é como no caso a regressão. E você usando um sigmoide, o que ele vai fazer é, se estiver mais perto do zero, ele vai para o zero, se estiver mais perto do um, ele vai para o um. Então, na verdade, ele vai fazer essa função de ativação no final, na verdade, é que me faz ficar zero ou um, dependendo da probabilidade, se a probabilidade for mais de 50%, nesse caso, no nosso exemplo aqui, seria cachorro, se for menos de 50% é gato. Então, é mais ou menos isso. De novo, aconselho a partir do relu dentro, se você, de repente, num modelo qualquer que você vai fazer não ficar legal, tenta mudar outras funções de ativação. Agora, lembra que a gente fez, a gente fez para os números, vai funcionar para cá também, estou falando de imagem de cachorro, imagem de gato. Se é uma imagem de um cachorrinho de 28 por 28 pixels, é uma imagem que tem largura e tem altura, 28 pixels por 28 pixels, lembra? Igual a gente fez nos dígitos. Como é que eu entro com uma imagem dentro de uma rede neural? Na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um flatten, quer dizer, na verdade, eu vou pegar, eu vou transformar essa matriz de 28 por 28 num vetor de 1 por 784. Então, esse 1, na verdade, virou a entrada da minha rede. Lembra? Nas casas, eu tinha, acho que eram 13 features. Aqui vai ser a mesma coisa, só que vão ser 784 neurônios, que é para pegar os bits. E o resto, igualzinho. O que muda? O optimizador é o mesmo, mas olha, começa aqui. Para mim calcular perda, eu preciso de um outro tipo, eu vou usar aqui o binary cross entropy, que na verdade vai ser um, ele vai olhar erros entre as classes, ele não é mais numérico, entendeu? Ele vai, no outro caso, era legal, era o menor erro, aqui eu tenho que ver, não, esse era cachorro, deu gato, então, como é que, dependendo do erro das classes, eu vou refazer. E eu podia ter tanto o binário quanto o multiclass. O multiclass foi o que a gente fez na aula passada, que é, eu tinha, em vez do cachorro, eu tinha um número, mesmo, o princípio é o mesmo, eu faço um flatten, tá? Entro na minha rede, não muda nada, relu, relu, relu. O que muda é que na saída agora aqui, eu vou ter, isso é importante, se é multiclasses, eu tenho que ter um neurônio para cada classe. Então, no caso aqui, eu estou, eu estou, dígitos vai de zero a, vai de, seriam dez dígitos, né? De zero a nove, então, eu preciso ter dez neurônios de saída. Um neurônio vai ser responsável por cada um dos dígitos. e aí eu vou usar um softmax, que na verdade é uma espécie de composição de, vai ser uma composição ali dentro de, de várias, de várias funções menores ali, né? Que vai, vamos assim, dependendo de cada um dos valores, ele vai olhar, eu estou esses valores e vai te jogar para, ele vai te dizer, então, qual o valor de maior probabilidade. Em geral, vai acontecer o seguinte, se isso aqui fosse a saída, eu tenho cada um dos neurônios, isso aqui vai ficar muito próximo de zero, muito próximo de zero, e a posição sete vai ficar muito próxima de um, vai ficar 0,9, de probabilidade, né? O importante é que a soma de saída do softmax vai ser um, se você somar, se você pegar, e der um sum, escrever lá, pegar o valor de saída desse troço, e botar um ponto sum, ele vai somar esse troço todo aí, tá bom? Isso aí, então. E eu fiz um comentário rápido na aula passada, quando você vai treinar, se você tiver, assim, número sete, tá aqui, e o meu label for 0,0,0,0,0,1,0,0,0,0, quer dizer, com sete posições, sendo a posição, a um, a posição, que é o normal de você fazer, você usa o categorical, o categorical cross-entropy, normal. Mas, nesse caso específico, é muito comum, puxa vida, em vez de eu escrever, é muito melhor, em vez de botar uma matrizona, eu tenho que ficar contando para ver onde está, eu já aviso, esse sete aqui, quando eu pegar o y lá, que é o y do label, o label é sete, ou é seis, ou é cinco, é um numerinho, o label é o próprio label numérico. Aí, quando eu vou calcular loss, eu só aviso, é um sparse categorical cross-entropy. Então, na verdade, em vez de você separar os valores antes de fazer o treinamento, o próprio TensorFlow vai fazer para você. Então, você vê, é mais, por isso que eu fiz essas lâminas para deixar na apresentação, para vocês guardarem, é regressão ou é classificação, que são as duas coisas grandes, os dois grandes trabalhos, os grandes tasks que a gente tem dentro da machine learning supervisionada. E se é classificação, eu posso ter ou uma binária ou vou ter uma multiclasse. Basicamente, o que a diferença é, tem que tomar cuidado com o loss que eu vou usar, sempre vai mudar, porque ou é binary cross-entropy ou é categoria cross-entropy. E aí, dependendo como está o teu label, seria ou sparse, se for número, ou só categoria cross-entropy, se for uma matriz, um vetor, na verdade, esse Y for um vetorzinho. Tá bom? Beleza. Então, isso é mais ou menos para dar uma visão geral, para a gente lembrar o que a gente viu até agora. Mais ou menos, é uma soma um pouco da história da cebola que a gente veio vindo até agora. Jóia, pessoal. A gente falou pouco até agora. Pessoal, até agora, tá beleza? Deu para lembrar mais ou menos isso? Isso aqui, com o tempo, vocês vão guardando. É só para ter uma visão geral. Você sabe o que eu estou falando, ninguém está perdidaço aí, está bem. Tá bom? Jóia. Mas, aprender mesmo isso é fazendo, vocês vão tentar codificar, vão tentar rodar o notebook, não estou sabendo o porquê disso. Aí, chuta, dá uma olhada, vê. E cada vez que vocês vão fazendo, vão pegando esses... é importante ter esses conceitos. Depois, quando a gente for fazer, usando um LED Impulse Studio para fazer os nossos modelos para rodar no Arduino, até a gente nem vai precisar tanto dessas coisas. Mas isso vai estar por baixo do pano, quer dizer, o under the hood, que a gente fala, embaixo do capô. Que talvez você precise ir lá e dar aquela história. Saber um pouquinho de mecânica sempre ajuda para dar uma arrumadinha no carro, se o carro ficar pifado, você não acha na noite escura, sem nenhum mecânico perto. é que pelo menos tem que saber como é que abre e abre o capô para dar uma olhada. Putz, vê se não está... Eu sei que tem vela para dar... Ou tinha, pelo menos antigamente, vela para dar fagulha. Ah, eu tenho que ver se a correia não quebrou. Também tinha no meu tempo. Essas coisas. Você tem que ter uma... Hoje em dia, se abre o capô do carro, só tem eletrônica, porque é o mais complicado. Mas tudo bem. Mas aquela história, sempre é bom você ter uma noção do que está acontecendo para você ir lá e fazer uma arrumação. bacana. Vou fazer uma coisa. Eu quero fazer um... Vocês já... Alguns de vocês já começaram a olhar o trabalho de casa da aula passada, que é basicamente o que a gente fez lá com os números que era classificar objetos, em vez de ser uns de 0 a 9, na verdade, era bolsa, sapato, camiseta, etc. Fazer uma classificação de vestuário, o fashion feminist. Ele é um pouquinho mais complicado, vocês vão ver que fica... inclusive os valores que você chega nos accurs vai ser um pouco menor, etc. Bom, vamos ver agora. Pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu quero juntar um monte de foto aqui para fazer classificação de sapato. Legal? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou classificar sapato? Puxa vida, a primeira coisa é conseguir o maior foto possível de sapato, arrumar sapato, 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 sapato. Pegar essas fotos, botar no modelo, treinar, 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 treinar com sapato, e yes! E, inclusive, profit, ganhar, chegar no final, pegar um modelo funcionando, entro com uma foto, sapato, é legal, entrei com uma foto de um cachorro, ele vai dizer, não, isso não é sapato. Bacana, né? Legal, vou lá, arrumo foto de sapato para caramba, treino o modelo para caramba, vou lá e começo, pá, 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 vou vendo, chegou no final, pô, me deu uma cursa de 100%, você fala, opa, meu modelo é uma maravilha, treinei, arrumei sapato para caramba, botei 10 mil sapatos, treinei, deu uma cursa de 100%, meu modelo está perfeito, vou vender esse modelo, vou pegar ele, botar, fazer uma aplicaçãozinha em flask, vai não sei o que, subir na internet, botar no celular, vou sair vendendo uma app de inteligência oficial para descobrir sapato, algo assim, bacana, aí alguém vem e traz esse sapato para você, põe essa foto de sapato, teu modelo fala, oh, oh, isso é um sapato? Não, isso não é sapato, que coisa estranha, fica esse bico aqui embaixo, você descobre, primeiro é o que a gente chama de bias, deu 100%, deu um negócio maravilhoso, super certeiro, só que você não, a hora que você pegou esse modelo e usou o modelo para fazer uma inferência com uma imagem nova, apareceu uma imagem que o teu modelo nunca tinha visto na vida, ele olha para isso, não sei o que é, e dançamos, quer dizer, ou seja, essa imagem nunca tinha aparecido no teu treinamento, então o que aconteceu, a tua rede, ela viu, mas deu 100%, professor, deu 100%, sim, mas é porque ela viu absolutamente tudo, tudo, ela aprendeu todas as características daquele conjunto de dados que você deu, ela é 100% para aquele conjunto de dados, começa a ter problema a hora que você vai para o mundo real, aí que começa a complicação, e aí vem um novo conceito mais complicado ainda, não é complicado, mas assim, você já deve ter ouvido falar, underfitting, desired and overfitting, olha só, suponha que você tenha duas classes aqui, sapato e não sapato, certo? Legal, você pode ter três tipos de modelo, olha esse modelo que a gente fez agora, é um modelo maravilhoso, todos os sapatos que você treinou, ele foi lá, sapatinho, todos os sapatinhos, era sapato, 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 aqui não era sapato, ele conseguiu separar bacana, sapato de não sapato, inclusive pegou, foi lá dentro, pegou não sei o que, quer dizer, você conseguiu fazer a coisa mais complicada do mundo, e a hora que apareceu um troço diferente, uma coisa que ele não conhecia, ele não sabe para que lado põe, e a gente fala que houve um overfitting, do outro lado também, imagina que você bota um negócio, vou fazer um modelo uma reta, com dois parâmetros só, vou usar um neurônio, um neurôniozinho, com ele primeiro exercício nosso, para separar foto de sapato e não sapato, puta, tá bom, vai dar um, alguns ele separa, mas quase na sorte, vai de chute, com 50%, eu jogo uma moeda, uma moeda vai dar tanta, vai acertar tanto quanto esse modelo meu de um neurôniozinho, o certo, na verdade, é eu fazer um modelo que passe pelo maior número possível, separe as classes da melhor maneira possível, se eu pensar em regressão, na verdade, é aquele que eu passo, se isso fosse uma regressão, é muito parecido, se for uma regressão, eu vou passar uma reta que pegue, que passe, que pegue o maior número de pontos possíveis, os meus dados, que dê o menor erro possível, e aqui a mesma coisa, aqui é uma, eu estou tentando dividir duas classes, aqui são duas, em classificação, eu tenho duas classes, tem as fotos do sapato e fotos não com a sapato, mas eu tenho umas fotos malucas lá, que eu deixei para lá, eu classifiquei, então, se o teu modelo tem uma precisão muito forte, muito boa, não necessariamente ele é bom, se você pensar, se você passar isso para o mundo real, isso são exemplos de overfitting, por exemplo, essa é uma casinha de cachorro com overfitting, ó, não, mas, Marcelão, essa casinha é maravilhosa, eu fiz para o meu cachorro, cara, meu cachorro fica ali dentro e ele não consegue se misturar, fica perfeito, ele fica protegido, não entra nada, não entra venta, está perfeito, só que, tá bom, se eu vou vender essa casinha, eu tenho que vender para só quem usa, só para cachorro do mesmo tamanho do meu, da mesma raça do meu, da mesma idade do meu, e louco igual o meu para entrar na casinha dessa, né, ou seja, só serve para o meu que é o cachorro, foi muito especializado, mesmo na cama, imagina se vender um colchão, esse é um colchão super maravilhoso, ele tem a melhor postura de dormir, para essa postura de dormir, o cara que dorme de barriga para cima já dançou, eu caio nessa cama, imagina a minha barriga, caio na cama, então, ou seja, overfitting é quando você faz uma coisa extremamente especializada, você faz, só serve para aquilo, qualquer coisa que você saia um pouquinho, quando você tenta generalizar, dançou, então, um dos grandes problemas quando você cria um modelo é você não deixar que aconteça o overfitting, é o principal problema, overfitting é o maior problema, underfitting é fácil, às vezes falta dados, é só você, em geral, você põe mais dados, treina com mais dados, você consegue, as redes neurais bombear, está muito, está um underfitting, põe mais camada, põe mais neurônio, ela vai aprender melhor, mas de repente você põe muito neurônio em muita camada, ela aprende tanto que fica super especializada, percebeu? O balanço é, quanto eu vou pôr de camadas e neurônios, para que ele não dê nem underfitting, nem overfitting, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, que é muito importante, é separar um pedaço dos dados, que a gente chama de validation data, e durante o treinamento, a gente vai fazer o seguinte, cada vez, cada época que eu passe, eu vou pegar um pedaço dos dados, que eu não treino com eles, eu não vou usar, vou tirar do treinamento, e vou fazer o seguinte, rodei um, ele está rodando, ele está aprendendo do conjunto de dados, mas eu vou lá e trago e dou uma comparadinha com os meus dados de validação, que ele não está treinando com ele. Ah, legal. E cada vez que eu faço isso, eu vou, eu vou, eu vou, mas época a época, então eu vou vendo como é que está o comportamento desses dados de validação, né? Então isso é legal, né? Porque daí eu consigo fazer uma avaliação da minha época corrente, daquele instante, tá? E aí, em geral, e o mais correto ainda, depois eu pegar, eu pegar um terceiro pedaço de dados, que a gente chama de test data, tá? E esse, esse pedaço eu não uso de jeito nenhum, eu não uso para, nem para avaliação, nem para treinamento, eu guardo dentro do bolso, e esses dados, apesar que eu tenho eles, eu separo um pouquinho, são dados que o modelo nunca viu, nem no treinamento, nem para validação, e aí eu vou testar o meu modelo final, quando você me entregou, você fizeram o trabalho, entregou para mim, falou, professor, está aqui, esse é o meu modelo, e ele está fazendo isso, 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 ah, legal, está separando gado e cachorro, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar umas fotinhas, que eu tenho certeza que vocês não usaram, do meu cachorro, do meu gado, e vou testar com o modelo, vou entrar e vou ver como é que o modelo, qual as métricas, como é que o modelo vai se performar com dados que ele nunca viu, nem treinou e nem validou, são testes e data. Na prática, vocês vão ver muito, em geral, você vê lá, os datasets, quando você traz um dataset da internet, em geral, o cara tem o training data e o testing data, aí o cara faz a validação com o testing data, e na verdade, não fica com dado nenhum para o testing, isso não é legal, é sempre bom deixar um pouco de testing data, ou procurar depois outros dados para você testar. Tá bom? Bacana. Nós vamos, nós vamos, isso aqui, nós vamos falar muito ainda, depois eu vou deixar, depois no final, dar um link de um livro, um livrinho simples do, 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 do Nang lá, de Stanford University, que é fantástico, ele dá uma visão muito legal, ele mostra bem legal com exemplos, ele dá, da prática dele, como é que eu separo os dados, e tal. É do Andrew, Andrew, Andrew N. He, eu nem quero saber que pronuncia Nang, sei lá, bom. Pessoal, vamos entrando no caso real, a gente vai entrar um pouco no, a gente vai entrar na, fazer umas codificações aqui. Suponha que você tem esse modelo, criei o modelo, criei a arquitetura do modelo, rodei o modelo, uau, 09999 de accuracy. Aí você fala, puxa vida, tá maravilhoso. maravilhoso. Aí você coloca, durante o teu treinamento, você analisou o validation data, em geral ele é um pouquinho mais baixo, porque ele não é usado para treinamento, ele vai ser menor, mas como ele vai, a cada época você está usando esses dados, o teu modelo vai sendo ajustado para esse cara também, óbvio, porque você está usando ele para testar, né? E no final, eu fico com um modelo bacana, um pouco menor que esse, mas jóia. E quando eu fui para o teste data, que eram dados totalmente novos, deu 0,8. Fala, puxa vida, caramba, saí de 100% e fui para 80%. Aí você fala, Marcelo, 80% não é bom? Depende. Se eu estou fazendo um modelo para mim diferenciar células de câncer e não câncer, não, é ruim. Eu quero ter 99% para, no caso real, quando aparecer uma coisa nova, eu descobri se a pessoa tem câncer, não tem câncer, tem covid, não tem covid. Depende do que você vai usar, né? Depende da tua aplicação. Aí o que acontece é o seguinte, né? Então, isso aqui, o que você tem que olhar no final é isso aqui, esse é o que vale, os 80. Ah, mas deu 100% aqui. Não interessa, tá? O que interessa é esse 80%, tá? Então, o que acontece é o seguinte, você olha as três coisas e de repente, imagina que você vem aqui, só para a gente voltar para... Quer dizer, aqui eu tinha esse modelo, aí eu vi o que eu fiz. Falei, ah, legal, eu tinha um modelo aqui que tinha três capas, tantos neurônios, pá, vim aqui, aumentei os neurônios na primeira capa, diminuí da segunda capa, olha o que aconteceu. Caiu a curse, ó, o acurse que era, no treinamento, que era 0,99, passou para 9,42, né? Na validation data, que era 92, passou para 93, mas olha o que aconteceu com a parte de... Quando eu fiz o teste, né? Ele foi de 0,8 para 0,92. Só o fato de eu mudar a arquitetura da minha rede fez com que eu diminuísse o meu accuracy, né? Essa métrica nos meus dados de treinamento, mas aumentei nos meus dados de teste, aumentou no meu... O meu modelo ficou melhor. Então, é isso que eu quero. É esse caso que eu quero. Achar o balanço para que esse seja o melhor. Em geral, você trabalha com esses dois para trabalhar com hiperparâmetro, e esse último aqui já é para quando você está com o modelo pronto, né? Então, ok? Indo para o programinha que a gente fez na aula passada, dos números. Lembra o que a gente fez? A gente foi lá, carregou os dados. Lembra? Ele já me entregou dois conjuntos de dados, né? Que ele chamou os dados de treinamento e os dados que ele chamou de validação. Tá certo? Eu só tinha esses dois. A gente foi lá e... Primeiro a gente fez a... A gente fez o reshape deles, né? Eles variavam de 0 a 255, dividiu por... A gente fez uma pré... Um pré-processamento, né? É normal, lembra? Tenho os dados, eu analiso os dados, limpo os dados, depois eu faço um pré-processamento para mim entrar, definir o meu modelo, né? E mandei bala. Legal. Qual a alternativa que eu posso fazer que a gente vai ver hoje? A hora que eu peguei os dados de treinamento, eu até mudei o nome aqui, tá? Só para... A hora que eu abaixei, ó, aqui eu estou... Lembra? Eu usei o data.loaddata aqui que eu trouxe lá de dentro do próprio Keras o modelo, eu vim aqui, só mudei de nome, só para não ficar diferenciado. Você põe o nome que você quiser aqui, né? Y... Em geral, o pessoal põe Xtrain aqui, né? Xtrain, Ytrain, em geral aqui é Xtest, Ytest. Mas eu peguei esse cara aqui, vim aqui, olha só, e deu um slice. Falei, ó, vou pegar esses caras aqui, né? E vou cortar, vou tirar uma parte... uma parte dos... Vou pegar o TT Image aqui, que eram 60 mil, vocês lembram, né? Vou tirar 10 mil daqui, de zero a 10 mil, e vou separar e vou chamar de test image, mesma coisa aqui, tá? Depois o que eu peguei, e o que vai ser o meu training image? Vou pegar aquele cara que eu trouxe ali e vou fazer de 10 mil para frente, né? Esse aqui, lembra? Vai de zero a... Quando eu ponho aqui, ó, sem nada, isso é num pai, matrizinha, lembra? Isso vai de zero até 9 mil 999. E esse aqui vai de 10 mil até 59 mil 999. Com isso, eu criei aqui um grupo de testes mágicos. O que eu fiz aqui, eu criei esse pedacinho aqui, ó. Eu vim aqui, tirei um pedaço daqui, eu só tinha, eu só tinha isso aqui, ó. Eu só tinha esses dois pedaços. Lembra? Training Data e Validation Data. O que eu fiz aqui, eu tirei um pedaço aqui, e aqui eu tinha 50 mil naquele caso lá, 60 mil, né? Vou tirar 10 mil daqui, então eu vou ficar com 50 mil de treinamento, 10 mil para teste e aí os meus 10 mil de validação que eu já tinha. Legal. No caso anterior, lembra? Quando a gente só tinha, eu só tinha o imagem de treinamento aqui, né? Eu só trabalhei com, dei o fit do treinamento, né? Eu venho aqui, consigo, olha lá, consegui uma curso de 0,97. Ah, legal. Só que olha que interessante. Se eu rodar, se eu fizer de novo também, esse novo agora, se eu rodar só com a parte de treinamento, eu vou chegar em uma curso. Mas o TensorFlow me dá uma coisa interessante, ele me dá essa opção. A hora que eu vou treinar no Model Fit, tá bom, eu deixei Training Image, Training Labels aqui, mas eu falei para ele, olha, eu quero que você use Validation Data, eu quero que uma parte desses treinamentos, dessas imagens de treinamento aí, Que eu não me lembro, perdão, melhor. Aqui eu já dei, aqui eu estou falando. Eu quero também, eu quero também, além de treinar com esses valores, eu quero pegar esses valores que você separou lá, que você pegou o Slice, né? E faz a validação deles. Aí você roda, quando você rodar, você vai ver que vai aparecer, então, aqui, tanto o Accuracy do treinamento, quanto o Accuracy do Validation aqui. Vocês vão ver que um é menorzinho que o outro. E aí, aí você pode fazer aquele plot, né? Você pode plotar no final, como vocês fazem lá, e aí ele vai ter as duas coisas, como você vai ter tanto o Accuracy quanto o ValAccuracy. Você pode plotar os dois aqui. Aí você vê que um foi crescendo, o azulzinho é o Accuracy do treinamento, e o laranjinha é da validação. É bom olhar, porque, inclusive, é o seguinte, por exemplo, nesse modelo aqui, ele está feito para 20 épocas, para 20, você vai rodar 20 vezes. Talvez, aqui tudo bem, não teve problema, mas talvez é com 10, veja bem, o Accuracy do treinamento continua subindo, mas isso não me interessa. O da validação ficou praticamente estável. Então, eu podia parar com 10 aqui, que já estava morto e bom. E pior, talvez, você falasse, vou fazer 40 épocas, pode ser que esse laranjinha comece a cair. Então, em geral, você vai, opa, isso significa overfitting, significa que ele já não está conseguindo, mas ele está tão bom no dado de treinamento, isso aqui está indo lá para os 100%, isso aqui começa a cair. Então, você fala, não, não, vou parar, vou rodar com menos épocas. É a primeira coisa que você tem que olhar para prevenir overfitting, é diminuir o número de épocas. Outra coisa que esse gráfico dá legal para a gente é o seguinte, por exemplo, eu não comentei, mas, por exemplo, se eu rodar com, se você roda com o Adam, que a gente fez na aula passada, a gente usou o Adam, o Adam Defoe, eu fui lá e escrevi lá, Optimize é igual a Adam. O Adam, na verdade, você falou qual era o algoritmo, mas você lembra, tem que ter um learning rate, porque se você abrir lá ele, você olha que o learning rate default dele é 001. Aí, pois eu fiz um exemplo aqui, vocês vão rodar depois em casa, eu falei assim, tá bom, vou rodar com o Adam, com o learning rate 001, quer dizer, eu diminuí, deixei ele mais curtinho, olha o que aconteceu, ele começou a rebater, porque o learning rate ficou grande, o 001 é maior que 001. Então, ele fica mais rápido para rodar, mas ele fica, de um pouco o controle. Isso aqui é só um walkthrough, a gente vai rodar isso no nosso negócio aqui, no collab, né? E beleza, pessoal, e aí, importante no final, eu fazer a avaliação do modelo. Agora, a avaliação do modelo, usando teste images e teste labels, que eu não usei em nenhuma parte, lembra? Eu não usei, tá? Aqui, ó, aqui eu usei, eu treinei com os training labels, training labels, e eu fiz a validação com val image e val labels, né? E aqui, o que eu estou fazendo é, fazer uma avaliação do modelo, e a gente viu que deu um pouquinho menor, 0,95, tá? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, do caso dos números, que vamos rodar de novo agora, né? Isso pode mudar, tá? Quer dizer, quando nós vamos rodar agora, esse número foi o que eu rodei, eu tinha rodado ontem, quando eu fiz isso, quando eu fiz o slide, mas agora, quando eu for rodar, ele deve ser diferente, deve ser um pouquinho, um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, mas o importante é que vocês vão ver que esse valor é um pouco menor que esse, e esse é um pouco menor que esse. Tá bom? Pegaram mais ou menos a ideia? Então, em suma, antes da gente ir para o Colab, o training data, a parte training data, é usado para treinar os modelos, né? Para você calcular os parâmetros do teu modelo. O validation data, em geral, é usado para você determinar os hiperparâmetros. Falar, não deu legal, então eu vou aumentar o número de neurônios, diminuir o número de neurônios, mudar a estrutura, vou botar o learning rate diferente, tá certo? Quer dizer, em geral, ele é feito para isso. Ah, vou usar menos épocas para não poder, para não dar overfit, quer dizer, então você usa para isso. E o teste data é para a gente fazer, saber a performance do modelo. Quando vocês vão falar, ah, esse modelo tem uma performance de tanto, é esse com o teste data, é o modelo final, fechado, encapsulado, pronto para deploy, né? Quando vocês fizeram, eu estou para a gente de vocês, eles vão fazer, você está com o modelo pronto para botar lá dentro do Arduino para fazer um machine, um team machine learning lá, é esse, e eu pergunto, pessoal, o modelo de vocês conseguiram quantos? Ah, Marcelo, conseguimos 90%. É esse 90% aqui que vocês calcularam a partir dos dados de teste que não foram usados para treinamento, senão não tem muito sentido. Tá bom? Legal. Pessoal, cold time, vamos lá. Pessoal, só aproveitando, acho que não sei se eu tinha comentado com vocês, é importante vocês darem uma olhadinha aqui, nesse runtime tab aqui, quando você vê aqui, change, change runtime, vê se está GPU, tá? Porque se tiver CPU, ele demora mais, porque agora nós estamos mexendo com imagens, aqui não dá tanta diferença, mas como vocês vão fazer com outros projetos maiores e tal, é legal deixar GPU, porque você tem a opção de nada, GPU ou TPU, então GPU é legal. Bom, pessoal, aqui não muda nada, vamos importar as bibliotecas, as nossas, o TensorFlow, a NumPy e o Matplotlib, para fazer alguns grafiquinhos, não muda nada. Vou, fizemos isso lá, vou carregar os nossos dados, olha lá, é o que vocês viram lá, eu tenho TT, eu chamei só para mudar de nome, chamar o que eu quisesse, aqui o número que você, então esses aqui são meus dados, são meus dados que eu vou usar para separar agora em treinamento e teste, e tem meus dados de validação, beleza. Então, pessoal, primeira coisa que eu faço, deixa eu só ver com o direitão que está, 60 mil, beleza, então são imagenzinhas 28 por 28, só para a gente lembrar, 60 mil, né, e 10 mil para validação. Pessoal, uma coisa que eu aconselho vocês, dá uma olhada, aqui vai estar óbvio que vai estar bem, porque nós estamos pegando esses dados, mas por exemplo, a gente até, no projeto que a gente está fazendo aí no TFG, o Guilherme e o Matheus tiveram que analisar lá, quando separaram os dados, os dados de teste, e os dados de treinamento, você tem que separar e tem que ver o seguinte, aqui, o que é esse histograma? O histograma eu peguei os labels, lembra, os labels estão indo de 0 a 9, então tanto os desse TT inicial aí, quanto os de validation, você pode ver que, eu tenho 10 mil aqui, mais ou menos mil cada um, está vendo, eu tenho mil zero, mil e pouquinho um, mil número dois, deve ter uns 998 aqui, mas são mais ou menos, está bem, não precisa ser exatamente, mas eles estão, eu não podia ter, por exemplo, um 4 aqui, sem nada, um 5, com 5 mil, por exemplo, sei lá, um troço assim, então esses 10 mil, esses 10 mil caras que eu tenho no Validate Image aqui, eles estão aqui, mais ou menos distribuídos, e aqui eu tenho os 60 mil do TT, que eu chamei de TT lá, distribuídos também mais ou menos aqui, que está bem, a maioria está em torno de 6 mil, está vendo, o número 1 tem um pouquinho mais, o número 5 tem um pouquinho menos, perceberam? Está legal, não muda muito. Pessoal, é importante isso, a gente tem sempre esse equilíbrio, esse balanço, quebrei aqui, fiz um slice, fiz um slice aqui também, está certo? Olha lá, agora eu quebrei, então, o meu teste ficou de 0 a 9.999, e o meu treinamento ficou de 10 mil até 59.000, não é? Então, beleza, o training ficou com 50 mil agora, o meu teste ficou com 10 mil, então, agora eu estou com 50 mil de treinamento, 10 mil de validação, 10 mil de teste. Ó, mandei aqui, vamos rodar um histograma dos três aqui, né? Ah, beleza, ó, tudo joinha, inclusive, vamos tirar o treinamento que é maior aqui, só para, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, agora, ó, estão vendo? Aqui está, está o primeiro aqui, azulzinho, que é o, que é o, eu botei 05 só para você poder ver atrás, né, vamos dizer assim, se ele é mais clarinho aqui, é porque está sozinho, se está mais escurinho, é porque tem, está junto dos dois. Então, você vê que está beleza, eu tenho um pouquinho mais aqui do número zero, né, para o, para o teste, né, depois eu tenho um pouquinho mais aqui, esse aqui está iguais, na verdade, né, esse aqui está um pouquinho mais para o, para o validation, mas pode ver que eles estão, a variação está bem pequena, então, está mais ou menos legal, eu tenho uma variação aqui, pequena, entre, entre os números, então, ele vai ser mais ou menos, ele está mais ou menos equilibrado, não tem que ser, cravado, o que não podia é ter, um valor muito, imagina que você, vou fazer um, imagina que eu separei aqui, e esse grupo que eu separei, não tinha, não tinha números zeros, nem números cincos, nem números noves, ele treinou, deu 99% o modelo, você fala, puta, legal, só que tem um problema, ele só reconhece os números, os números, um, dois, três, entendeu, quer dizer, só reconhece os páginas, não reconhece tudo, mas o zero e o nove não, mas está legal, professor, desde que não tenha zero e nove nos números, está beleza, de um a oito está bacana meu modelo, quer dizer, não é legal, tá, você tem um bias tremendo aí, então, você está com um modelo que não está funcionando, bem, bem, então, é importante você ter, treinar e validar com o mesmo, mas distribuição e depois testar mais ou menos com a mesma distribuição também que foi usada, inclusive, gente, é muito comum você treinar o modelo, você preparar o modelo, botar esse modelo em produção, botar num projeto seu, tal, até vender esse projeto, e aí, de repente, o projeto para de funcionar, depois de um tempo pode funcionar, existe o que eles chamam de, de um model leak, aí, quer dizer, começou a, começou a, o modelo começou a deteriorar, como o modelo pode deteriorar? Imagina que você fez um modelo, imagina que você usou, por exemplo, a gente treinou gatos e cachorros, beleza, esses gatos e cachorros, em geral, você vai usar dados do Imaginet, eu tenho milhões de dados, desde o ano 2000, que o pessoal está fazendo testes, melhorando, melhorando, melhorando com dados, com fotos de gatos e cachorros, gente, a câmera, essas fotos foram tiradas, com câmeras digital da época, quando você tirar a foto, usar a tua câmera, com, não sei quantos, 8 megapixel, com lente XYZ, do teu cachorro, não deu legal, perceberam? Então, de repente, o teu modelo foi treinado com uma certa característica de imagem, que agora já não funciona tanto, e isso eu estou falando dos dados, o teu próprio modelo pode variar também, imagina que você, a Netflix tinha um modelo, até 2019, maravilhoso e tal, entrou 2020, entrou pandemia, mudou os conceitos, da noite para o dia, de repente mudou os parâmetros, as pessoas começaram a ver outras coisas, ficar mais em casa, ou ver mais, quer dizer, o teu padrão de comportamento mudou, por causa da pandemia, então isso é importante, então, tenho na cabeça, que mesmo que você tenha todo o cuidado, viu bem a distribuição, trabalhou com os dados, pode ser que com o tempo isso varie, então é importante você, quando treinar, você treinar com dados, está quase na hora do intervalo, está na hora do intervalo, mais um minutinho, só para terminar aqui, bom, legal pessoal, peguei aqui um caso, peguei um caso, um caso a gente fez na aula passada, mandei o plt.imagem, peguei o teste, peguei uma só aqui, uma imagem número mil, se eu vier aqui pegar a imagem, número, os testes, está de zero a mil, de zero a 10 mil, posso pegar, sei lá, 200 aqui, 1.200, beleza, quer dizer, cada valor que eu estou colocando aqui, estou pegando lá, ele está, mandando essa imagem para mim, e está, e está beleza, está vendo, é um, isso é um, beleza, se eu botar aqui, botar aqui 1.500, sei lá, qualquer coisa aqui, até 9.999, a imagem 1.500 é 9, então está, só para a gente ver que não tem uma besteira aí, legal. Próximo passo, normalizar os dados, a gente já tinha, a mesma coisa que a gente fez na vez passada, que é dividir, basicamente, a gente viu que os dados vai de 0 a 255, 8 bits, eu tenho que dividir por 255, dividido aqui, legal. Pessoal, próximo passo agora, eu vou compilar o meu modelo, olha lá, TF, Keras, Model, Sequential, o modelo sequencial de layers, eu tenho, o primeiro layer é um flatten, que eu tenho que fazer, pegar lá a fotinha 28, 28, esticar ela, depois eu vou chutar aqui 20 e 10, acho que foi mesmo que usamos na aula passada, e funcionou, ficou bom até o valor, mas podia botar um layer só de maior, botar dois layers, vocês falam, lembrando, muitos layers ou muitos neurônios, você pode dar overfitting, então tem que tomar cuidado com isso. Então, se eu rodar isso aqui, ah, detalhe, olha lá, ativação, ativação lá da capa, intermediária, eu deixei o Relu, e no final, obrigatoriamente, eu tive que pôr Softmax, obrigatoriamente, porque são, esse número aqui não é arbitrário, né, porque eu tenho 10 classes, eu estou classificando 10 classes, então tem que ser 10, de 0 a 9, e se é multiclasse, eu tenho que usar a Softmax, então não tem opção. A intermediária, sim, eu podia ter usado outros tipos, você podia até chutar aqui para você, para você brincar, né, e a entrada aqui também, eu tive que fazer com o qual é que eu tinha. Legal, beleza, está joinha. Agora, pessoal, eu não gosto muito desse jeito aqui, isso aqui é bom para a primeira vez, que vocês viram, mas tem muito wording aqui. Eu podia fazer o seguinte aqui, eu podia fazer, em vez de eu vir aqui, e escrever aqui, tf.keras.models.seql, eu falei, eu posso fazer o seguinte, from TensorFlow, keras.model, import sequential, e from TensorFlow, keras.layers, import, flatten e dance. Eu já estou dizendo quais são as camadas que eu quero. Com isso, olha só o que eu posso fazer, eu posso vir aqui e fazer, modelo igual, sequential, flatten, input, dance, olha como ficou mais bonitinho, está vendo? E é o mesmo, 15.910, 15.910, 7,8,4, 20,10, é o mesmo modelo, não mudou nada. Inclusive, eu posso até escrever dessa maneira aqui, essa maneira, essa é muito comum do pessoal escrever, modo igual a sequential, aqui você vai pôr os layers, e essa daqui fica também mais fácil, porque é uma linha, está vendo aqui, modo igual a sequential, definir, o meu modelo, ele é um modelo sequencial, não sei o que tem dentro ainda. O meu modelo, eu vou, a esse modelo que eu criei, diz para ele, é sequencial, eu vou criar, eu tenho, eu tenho uma primeira camada aqui, que é uma camada densa, de tanto, tal, 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 aí ele já criou um modelo com uma camada, aí eu falo, a esse modelo, entendeu? Esse modelo ficou com um modelo, a esse modelo, a cada vez que eu ponho um add, eu estou somando, então o modelo que começou vazio aqui, esse modelo aqui tem um flatten, essa linha aqui ele já tem um, essa linha já tem outro, essa linha, e essa linha vai dar um summary, que é exatamente a mesma coisa. Vantagens, a hora que você está compilando, você fala assim, ah, legal, sabe o que? Ah, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui, então, por exemplo, eu venho aqui, vou fazer o seguinte aqui, sei lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou, eu vou tirar essa linha daqui, que era de 20, e vou testar com 40, perceberam? e aí você pode, ah, não, vou deixar as duas linhas, quer dizer, você faz o, vou fazer diferente, é diferente para deixar 40 aqui e 20 aqui, quer dizer, é, depois você pode rodar, isso aqui não vai acontecer nada, mas fica fácil de você colocar, é só, é só maneira de fazer, eu posso, fica mais fácil de eu colocar ou não, então eu vou até rodar de novo aqui, tá? Então, cada vez ele só vai mudando esses números aqui, né? Porque ele está pensando que está, de novo, mas não tem problema, ele vai, é o último que está valendo, tá? Mudou esse numerinho aqui também, mas isso não importa. Tá legal, pessoal? É só uma maneira de fazer. Próximo passo, peguei os dados, analisei os dados, né? Analisei os dados, em geral limpo os dados, eu não precisei limpar aqui, já está limpo, é, normalizei os dados, fiz o pré-processamento, beleza, estão com os dados prontos para trabalhar. Entro para o meu modelo, defino o modelo, acabei de definir, qual o jeitão do meu modelo, a arquitetura dele, próximo passo, eu vou compilar, como é que vai ser o erro, e como é que vai ser o erro, é, e opte mais, as métricas e tal, então, beleza, eu falo, eu quero, eu vou usar o Adam, né? Inclusive, eu tenho um comentário, o Adam usa como default, como eu comentei com vocês, o 001, né? Então, se você entrar na documentação, a gente vê lá, depois eu mostro aqui. eu estou usando sparse, categórico, eu tenho que usar categorical cross entropy, tenho, porque é classificação, multilayer, multilayer não, multiclasse, né? que classe é a saída, né? E vou usar sparse, porque eu estou usando 9, 0, 1, 7, cada classe é um numerinho, né? e vou, eu quero que durante, durante o processo de treinamento, eu quero seguir uma, a métrica que eu quero seguir é a curse. Então, beleza. Eu poderia também, podia chamar aqui, olha só, eu podia importar, aqui eu já pus direto aqui o Adam, mas eu podia chamar Adam assim, ou estocar-se que gradiente decente assim. E aí, olha só, isso aqui, ó, isso aqui é exatamente o que eu tenho em cima. Se eu rodei aqui, não mudou nada. Eu estou definindo um optimizer que chama Adam, e o learning rate é 0, 0, 1, tá? Não muda nada. Igual, porque eu sei, se a gente entrar aqui, né? Se a gente for, se a gente entrar aqui, olha lá, learning rate default 0, 0, 1, tá vendo? Se eu não ponho nada, se eu chamar Adam sozinho, ele, ele vai entrar com 0, 0, 1. Mas por que eu faço isso? Porque pode ser que você queira fazer, não, eu quero botar com 0, 0, 1, deixar ele menorzinho, ou, eu quero deixar com 0, 1, que eu fiz, por exemplo, ficou aquele, dá para desenhar para vocês lá, tá? Então, é, vocês definem o que vocês querem fazer, tá bom? Beleza. Então, já temos o nosso modelo, já está compilado, né? Está pronto, próximo passo, eu vou treinar o modelo, né? Olha só, vou treinar o modelo, usando, então, eu tenho training image e training labels aqui, dentro do meu modo fit, né? O número de épocas, e vou fazer a validação. A validação vai ser feita com a imagem lá, e o teste que eu separei, eu não estou usando. Legal. Estou rodando, ok. Pessoal, a gente vai depois fazer um outro problema, um outro exemplo, eu vou mostrar para vocês, opcionalmente, em vez de eu separar, eu ir lá e fazer o slice, eu podia vir aqui dizer, uma das opções do fit é, eu podia dizer, olha, validation split igual a 0,1. eu podia botar aqui, valideixo split igual a 0,1, é uma das opções. Eu vou falar para o TensorFlow, na hora que ele vai fazer o treinamento, eu falo, tire 10% dos meus dados de teste, porque eu sou o que você quiser, e guarde ele para fazer validação. Perdão, teste não. Tire 10% dos dados que dá aqui de cima, de treinamento, e use ele para fazer validação. Aqui eu estou forçando, eu quero usar esses caras para validação. E aqui, e se eu usar assim, eu estou dizendo, faz você. A vantagem é que ele vai procurar 10% de dados balanceados, ele vai pegar teu dataset, mais ou menos vai dar uma procurada balanceada. Ali nós damos sorte, que os dados estavam balanceados e distribuídos. Mas imagina que os dados tivessem 0,0,0,0, depois um... Eu não podia ter colado, eu teria que primeiro ter dado um shuffle, eu tinha que ter embaralhado todos os dados primeiro, para depois pegar um sample de 10% dos dados. Senão ocorria o risco de pegar só 0. Imagina que eu tivesse 60 mil, sendo, sei lá, cada 5 mil, mais ou menos, 5, 6 mil, né? Se eu estou pegando 10 mil, eu ia pegar 5, 6 mil zeros e 4 mil uns. Só ia fazer teste com 0 e 1, né? Percebeu? Legal. Pessoal, mandei rodar que vocês vão ver, olha, eu tenho o meu accuracy começou em 95, está subindo, aqui está um pouquinho menor. Olha só, esse valor é o accuracy do treinamento, certo? Dos dados de treinamento, é o accuracy interno. Esse aqui é o da validação, olha lá. Vocês perceberam? Foi um pouquinho menor, né? Se eu rodar agora aqui, olha lá, rodei, está bonitinho. De novo, podia ter parado mais ou menos por aqui, olha lá, está dando um pouco menor. Mesmo que o treinamento subia, é uma enganação. Quando eu fiz a validação, eu vi que ele estava, que ele já era menor. E com o risco de eu somentar isso aqui, ele começa a cair. Então, talvez eu pararia por aqui, 15, talvez já estava legal. Pessoal, vou testar, vou fazer a avaliação total agora, usando os testes. Olha lá, 95,57. Está bom. Então, ele deu um pouquinho menor aqui. Isso aqui que eu fiz de manhã, deu um pouquinho diferente, mas está bom, 95,5 aqui. Até deu quase igual, né? Deu quase igual. Deu quase igual. Em geral, deu um pouquinho menor. E aqui deu, então ele baixou daqui, baixou para cá e baixou para cá. Cada hora, depende dos dados que você põe lá. Tá bom? Bacana. Peguei aqui um valor 0, deu 5. Vamos lá pegar o label dele, 5, beleza. Estou usando o teste agora, hein? Eu fiz aqui, estou só olhando, aliás. Isso aqui eu não fiz nada, né? Eu só peguei a imagem 0, sei que a imagem 5, o label 5. Prediction. Olha lá, vou pegar todas as imagens de teste e vou calcular minhas predições e vou imprimir a primeira. A primeira desse monte de número, olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, olha lá. A quinta posição, que é o número 5, é a que está maior, né? 0, elevado a menos 0,1, quer dizer, isso aqui é 0,99. As outras é tudo valor pequeno. Aí a gente usa o argmax, que ele me dá o índice da posição maior, 5, ok? Aqui eu vou fazer, isso aqui eu estou pegando agora, que eu vou calcular uma, vou calcular todas as predições, botar tudo dentro de um único array, tá certo? Eu peguei todas as predições, fiz eixo 1, porque eu estou pegando Lipson, deu 10 mil, legal. Então, por exemplo, vou pegar aqui as 10 primeiras predições, olha lá. 5, 0, 4, 1, 9, 2, pá, 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 pá. Pessoal, até aqui, você vê, peguei os dados, filtrei, tá, 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 até chegar, até chegar no, testei e executei. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma, vamos dar uma, uma paradinha. Cadê o nosso aqui? Vamos dar uma paradinha. E eu vou entrar um pouquinho agora, mais na parte métrica e volto para a apresentação, e volto para o meu modelo, eu quero mostrar para vocês, além, eu só fiz uma métrica ali, que é a Curse, certo? Mas existem outras, outras maneiras de você medir a performance do modelo. Nós vamos fazer, nós vamos ver isso agora. De novo, não se assustem com esse monte de coisa, mas vocês estão vendo, eu acho que a cada vez, cebola, vai ficando um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais fácil, começa, começa a fazer, ah, ah, e quanto mais você testar, fazer a programação, vai funcionar. Tá bom? Alguma dúvida existencial até agora, pessoal? Tá tranquilo. Entendeu? Professor, o TensorFlow.keras é uma função? Eu não entendi essa parte também. Eu estava fazendo... Não, na verdade é o seguinte, o TensorFlow é a arquitetura, é o que faz toda, que trabalha com os tensores, que faz, que trabalha com isso. Keras, na verdade, é uma app que foi desenvolvida, inclusive, ela trabalha, era uma aplicação à parte, desenvolvida por uma empresa, da Keras e tal, e que, o que ela fazia? Ela te dava, ela te melhorava o nível para você chegar e fazer esse tipo de coisa, olha, sequential, dance, porque programar o TensorFlow mesmo era muito complicado. E há uns dois anos atrás, sei lá, três anos, você fazia um tal de café, são outras plataformas, mesmo o PyTor, PyTorch é mais ou menos parecido, mas, meu, era... Meu, por isso que é só doutorado, mexia com isso aí, o pessoal, sabe, sente pesquisa. Aí o pessoal, o TensorFlow, que a Google desenvolveu o TensorFlow, que na verdade era dela, para uso dela, colocou no meu, disponibilizou, falou, essa é a minha ferramenta aberta, podem usar, mas mesmo assim não era fácil. Mas como estava disponibilizado, aí os caras falaram, pô, você tinha lá 20 linhas de código para fazer, para montar a estrutura. Pô, os caras fizeram o Keras, que simplificava a coisa e fazia uma interface mais amigável com você que programava. Então, o Keras era o front-end entre o programador e o TensorFlow mesmo, que trabalhava com os neurônios. e isso deu tão certo que praticamente todo mundo passou a usar o TensorFlow com o Keras, o TensorFlow com o Keras. Aí, final de 2019, a Google lançou o TensorFlow 2. Quando lançou o TensorFlow 2, ela pegou o Keras e já botou dentro. Então, hoje, na verdade, o Keras já é, vamos dizer assim, a parte de abstração do TensorFlow, é a camada que te permite a você programar mais tranquilamente. é isso. Por isso que o TensorFlow.Keras é onde te deixa colocar, você colocar as coisas mais fáceis. É só um facilitador. Entendi. Obrigado. Sou fã do TensorFlow. Muito legal. Vocês vão ouvir falar muito do PyTorch também, que é da... do Facebook. É muito bom também. O pessoal... assim, eu já vi muita gente, muito pessoal dentro das universidades em pesquisa usando o PyTorch. O problema, ele é um pouquinho mais... um pouquinho mais enrolado, mas não necessariamente. Hoje ele está bem, ele está muito próximo, os dois estão muito próximos. O pessoal da universidade, muitos pesquisadores, cientistas da universidade, dizem que gostam do PyTorch, porque ele tem alguns detalhes que facilita você usar quando você faz a programação, quando você faz a criação das redes, trabalhar. Eu nunca mexi com PyTorch, de sinceridade, só fiz alguma coisinha. Então, não sei dizer. Mas sempre a grande desvantagem, até muito mais, muito recentemente, era que o TensorFlow, o TensorFlow pessoal desenvolveu o TensorFlow Lite, aí você tem o micro, aí você tem, você pode rodar em controladores, e aí você tem... a Google fez todo um ecossistema, todo um pipeline de desenvolvimento para você poder fazer o deployment, criar o teu modelo e usar ele na prática. Então, eu acho, nesse ponto, eu acho o TensorFlow mais prático. Vocês como engenheiros, tem muito sentido você fazer um modelo e usar o modelo depois. Você faz um modelo desse, cara, o pessoal... Você pode... Pega um negócio desse aí, por exemplo, põe um front-end qualquer, o pessoal que mexe com o front-end, faz um front-end, olhando o modelo, entendeu? Pega as entradas, joga para o modelo, pega a saída, sobe isso daí na web e disponibiliza um modelo funcionando em 3D oficial. É super, super fácil. Eu fiz um, brincadeira, eu fiz um que eu comentei com vocês, por exemplo, que peguei um modelo, desenvolvi, baixei todos os livros do Machado de Assis, rodei um modelo de Natural Language Processing que gerava textos com o Machado de... Depois eu vou procurar o link, acho que deve estar funcionando ainda. Aí eu fiz um front-end e joguei no front-end com Flask, que é uma biblioteca para Python, para front-end, não é coisa pesada, não é um Django da vida, mas é funcionar legal. E aí você... E aí joguei no Eroco, por exemplo, que é um site que hospeda lá. E, pô, funcionou legal, cara, funcionou beleza, você estava lá, você entra com uma palavra e ele gerava o texto, você entra lá, Marcelão, ele vai fazer, Marcelão estava com a luva. Em geral, uma frase não tem sentido com a outra, quer dizer, você lê, parece que tem sentido, mas como é um modelo que eu usei em rede neural, eu fiz, não é tão complexo, ele não consegue dar sequência. Eu até comentei com vocês, na primeira aula, hoje você tem modelos que escreve livros e você não consegue saber que foi... ele que escreveu o livro, o livro tem pé e cabeça do começo ao fim. Não é o caso que eu fiz, mas você consegue, é as palavras que o Machado faz, ele conseguiu interpretar as palavras, conseguiu interpretar que tipo de palavra usava, conseguiu descobrir que você tinha sentença, a sentença terminava com ponto, começava com letra maiúscula, em geral com verbo, depois vinha um pronome, sabe essas coisas assim, do tipo, não pronome, não é verbo, não é verbo, não é verbo, eu estou nessa área de português. Mas assim, a estrutura, você pegar uma parte pequena, a estrutura ficou bem... parece que está escrito português mesmo, e a mais da época ainda, ele é bem legal. Podemos ir lá, pessoal? Vamos? Então vamos aos nossos últimos 50 minutos aqui. Pessoal, rapidamente eu vou falar da... Eu acho que vai ser um pouco mais enrolado, não se preocupe se vocês não guardarem, eu só vou falar, mostrar, porque isso com o tempo a gente vai pegando o que interessa. Mas quais são as métricas importantes quando a gente faz um modelo? Agora eu já fiz um modelo, treinei, cheguei no final, como eu digo se o modelo é bom ou ruim? Por exemplo, vamos pegar um caso, vamos pegar um modelo aqui, vou fazer um modelo. Eu vou desenvolver um modelo que vai classificar gatos e cachorros. Ok? Beleza. Aí eu fiz o modelo, já fiz o modelo, já fiz lá com o TensorFlow, fiz o modelo, entrei com as fotinhas, pessoal, esse era meu... Aí eu vim aqui com os dados e entrei com esses dados, entrei com essas fotos. Então, por exemplo, aqui eu entrei com um é gato, um é gato, zero é cachorro. Eu entrei com gato, 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 cachorro, 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 cachorro. Eu entrei com oito gatos, foto de oito gatos e oito cachorros. Quando eu entrei com esse cara aqui, o modelo me fez uma previsão. Qual foi a previsão que ele fez? Ele falou assim, ó, o primeiro gato, ele falou que era cachorro, depois o cachorro, aí ele acertou, 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 errou aqui, errou aqui, errou aqui e errou aqui, né? Ah, perdão, acertou, acertou, acertou e errou. Quer dizer, eu errei esses caras aqui, errei esses dois primeiros aqui, que eram gato e gato, ele falou que era cachorro e cachorro, e esse último aqui, ele falou que era gato, ele falou que era cachorro. Tá bom? Legal. Como é que eu... Então, eu tenho algumas coisas, ele acertou, legal, algumas coisas ele errou, e algumas coisas ele acertou dizendo que era gato, ele inverteu. A gente pode colocar isso dentro de uma matriz que se chama matriz de confusão. Parece meio confuso, mas é isso mesmo. Eu posso pegar uma matriz e falar, ó, legal, aqui nessa linha, eu vou botar a... Qual é a condição real? A condição real é... Eu tinha seis gatos, eu tinha oito gatos aqui, seis mais dois, eu tinha oito gatos, e aí tinha quatro cachorros, certo? Condição normal. Em seis dos casos, em seis dos casos, olha aqui, em seis dos casos, ele acertou, ele realmente disse que era gato e realmente era gato. Tá certo? Beleza. Ele disse que era gato e era gato mesmo. Legal. Tudo aqui, ele acertou bacaninha. Mas nesse último aqui, ele falou que era gato e na verdade era cachorro. Então ele errou um cara aqui. E no caso do cachorro, dos quatro cachorros, duas vezes ele falou que era cachorro, beleza, ele acertou bacaninha, eram dois cachorros aqui, ele acertou legal, três, na verdade, perdão. Eram três cachorros aqui, ele acertou os três cachorros, mas esse quarto cachorro, ele falou que era gato. Então aqui ele errou, porque ele acabou, eram só um gato e ele falou que eram dois gatos. Então olha aqui, deu cinco bichos aqui em vez de dar quatro. Então essa é uma matriz, quer dizer, eu pego essas 12, o meu universo de 12 imagens, oito de gatos e quatro de cachorros, ele me dá, eu olho aqui, eu tenho a condição real, o número correto e quando eu olho aqui, eu vejo a previsão, a vertical previsão e o real. previsão e o real. E aí eu olho esses casos. Aí esses eles dão uns nomes especiais para isso aí. Quando era, e aí é o seguinte, é só uma convenção aqui, o um é positivo, zero é negativo. Não quer dizer nem que é bom e que é mal. Um é positivo, zero é negativo. No caso, eu estou fazendo isso para duas classes, gato e cachorro. É binário. É só binário. Então, true positivo, true positive, é porque ele acertou que era gato, porque o gato é positivo. True negative, bacana, porque ele acertou que era cachorro, cachorro era zero, negativo nesse sentido, porque era zero. Então, ele acertou seis vezes aqui, bacana, e acertou três vezes aqui. Quer dizer, se eu somar seis com três dá nove, nove dividido por doze é o meu acurso, do meu modelo, certo? Quantas vezes eu acertei as classes em cima de todas as figuras que eu tinha? Ele acertou nove vezes e errou três vezes. Ele errou aqui, né? Então, aqui, aqui eu errei. Ele acertou seis, que era gato, e uma vez ele falou que era cachorro, e era gato, e ele falou que era cachorro. Então, isso era um falso positivo, um falso gato. E esse aqui, eu tive dois falsos negativos, falsos cachorros. E tem um nome, e quando é falso positivo, ele tem o nome de erro tipo 1, e quando é falso negativo, erro tipo 2. É uma nomenclatura que em estatística se dá. É uma maneira que você vai ver como você não... Para guardar isso daqui, depois eu mostro. Então, você tem esse... a população total, aqui eu tenho o meu positivo, o P, é a soma desses dois caras aqui, o TP mais FN, o N é a soma desses dois, aí eu tenho a predição é a soma desses dois, a predição negativa desses dois aqui. Depois vocês podem olhar aqui na Wikipedia e dar um pouco mais aí. Mas, por exemplo, essa é uma figura muito comum que o pessoal guarda para tentar guardar, por exemplo, um falso positivo, que é um tipo 1 erro, é no caso positivo se está grávida e negativo se não está grávida. Ah, esse é um falso positivo, o médico fala para o passeio, você está grávida, é um falso positivo, é um erro do tipo 1. e, no caso aqui, a mulher está claramente, essa senhora está grávida e aí a médica diz, você não está grávida, é um falso negativo. O que acontece aí, aí você fala, qual que é a diferença? Não, a diferença do primeiro nome, agora, e qual que é pior? Depende do caso. Por exemplo, você pergunta esse caso para vocês aí, esse caso está meio claro, mas vamos pegar um caso que a mulher não estava muito, ainda não tinha estado em estado grande de gestação. Dizer para um homem que ele está grávido, assim, não é um erro tão problemático, porque, sem dúvida, é um erro, qualquer pessoa, fiz um teste de sangue no laboratório, saiu que lá, eu estou grávido, erro do, eu, se sou um homem, não vou estar grávida. Então, não é um problema. Para a mulher, ela estando grávida e dizendo que ela não está grávida, aí pode ser um problema. Então, nesse exemplo, pode ser problemático. Eu vou fazer um exame, eu estou com uma, vou ver se eu tenho câncer ou não tenho câncer. Dizer para uma pessoa que ela tem câncer é ruim, mas é menos ruim do que dizer para uma pessoa que tem câncer que ela não tem câncer. Porque, não, aquela pessoa que tem câncer, é importante ela saber que ela tem câncer, para poder se tratar. Ou outro, vai tentar se tratar ou vai fazer uma segunda opinião e tal. Então, qual é o pior? Depende do caso. Aí, a gente anda em um outro negócio. Pessoal, não precisa guardar essas coisas agora. É o mais para vocês saberem. Quando vocês virem. A gente vai guardando aos poucos. Tá bom. Então, a gente viu. Ah, então eu tenho positivos, acertei positivo, errei negativo. No caso, acertei o gato, acertei o cachorro. Falsos gatos, falsos cachorros, e tem os verdadeiros gatos e os falsos gatos. Verdadeiros cachorros, falso cachorro. Fala gato, cachorro, para não falar negativo, porque às vezes o pessoal confunde, achando que negativo é errado, e não tem nada a ver. É a outra classe, é classe 1 e classe 0. Agora, além dessa classificação, falso positivo, falso negativo, eu posso ter precisão e accuracy, precision e accuracy. Qual que é a diferença? Por exemplo, imagina que você está tirando no alvo. Esse cara de baixo, ele tem alta precisão, porque todos os pontinhos estão muito pertinho dele, tudo próximo. Ele deu seis tiros no alvo, todos eles estavam muito próximos. O cara é bom para caramba, ele é super preciso, percebe? A precisão dele é boa, mas muito provavelmente, a pistola que o cara usou aqui tinha baias, ela tinha um erro, o cara olhou a mira, botou a mira, a mira estava torta, o cara era bom. Ele apontava lá para o centrinho, mas ele apontava e ia, sempre dava um grau de erro, porque estava errado, tinha um problema na mira do revólver. Então, o cara tem alta precisão, mas o accuracy dele é uma porcaria. Por quê? Porque está fora do alvo, apesar que está super, super boa. Pode ter o contrário. Olha só, esse caso aqui de cima, esse caso de cima aqui. O cara, o negócio é super bom, o revólver funciona perfeito, o cara consegue olhar, ele está atirando certinho no meio. Então, a accuracy dele é muito boa, porque está tudo, as distâncias entre os pontos e o alvo que ele queria são muito parecidas, mas a precisão é muito baixa. E aí, você tem o caso que eu tenho alta precisão e alta accuracy, quer dizer, todos estão indo lá, e o caso aqui, que esse aqui está, o cara erra, ele não só, ele consegue dispersar para qualquer lado e errar. Então, é só para ter um pouco, tentar guardar um pouco isso, quer dizer, o accuracy, o accuracy, o accuracy tem a ver com a, com o próximo do teu objetivo você está e o precision é quanto menor o erro entre os teus pontos você está, está certo? E a distância desse centro desses pontos aqui até o teu, o que você queria de verdade é o que a gente chama de bias. E em data science isso é muito importante, se você tem um conjunto de dados, você treinou, está super bom, só que tem um bias a gente fala aí, você fala aí, por exemplo, poxa vida, eu vou fazer um aplicativo, eu só usei foto de homem para fazer o aplicativo, aí de repente uma mulher aparece, pô, aquele lá do caso do sapato e tal, quer dizer, aí eu só usei sapato, não usei sapato de fino, sapato de festa, só fiz com sapato, quer dizer, quando você faz o teu modelo, você tem que ter dados espalhados de todo, por isso que é importante uma amostra de tudo que você vê bem para você pegar dados que realmente te dão uma realidade ou te mostrem qual é o teu público-alvo, tá? Legal. E agora, ó, não vou nem perder muito tempo aqui, mas é, como é que eu calculo o accuracy? O accuracy vai ser, olha só, o accuracy vai ser, você viu, o total de previsões que você acertou, né, o que você acertou dos gatos, acertou do cachorro, foi dividido por todo mundo, esse era o meu accuracy, aí você pode botar aqui o total, o positivo e o negativo. O precision, o precision vai ser, tem a ver, é, é a medida que vai te dizer, você tá, quanto você, a precisão que tá em relação aos valores que você jogou, às vezes estão, nós tínhamos um valor alto, mas eles estão todos fora do teu ponto, né, e tem uma coisa que é sensividade, que é, quantos eu acertei, em relação, quantos que eu acertei, em relação aos que são real mesmo, então, quantos, quantos gatos, eu acertei, sobre o total de gatos, né, aqui é, quantos gatos eu acertei, sobre todos os gatos que tinham previsto, inclusive os que, os que eu acertei, os que eu não acertei, ou os que eu achei que era gato e não era um gato, então, o precision tem a ver com isso, quer dizer, total de gatos sobre todos os gatos previstos, e aqui, total de gatos sobre os gatos reais, caramba, então, vou ter que guardar esse negócio todo aqui, quer dizer, é bom ter uma ideia do que a gente está falando, mas na prática, o que você vai ter que fazer é um balanço entre precision, recall, entre precisão, sensibilidade, porque é difícil você ter tudo, então, puxa vida, eu quero ter, você fala assim, ah, Marcelo, então eu quero ter o máximo de falso, o mínimo de falso positivo possível, mas em geral, se você baixar o falso positivo, vai crescer os falso negativos, ah, então eu vou baixar o falso negativo, então aquilo que eu falei, depende do caso, você vai de repente, ou você tenta balancear, de tal maneira que você tem um equilíbrio entre essas coisas, e esse equilíbrio a gente consegue com uma outra coisa que se chama F1 score, tem uma forma, se for lá na Wikipedia, vocês podem ver mais, é uma espécie de combinar essa precisão com o recall, aí tem um desenho que tenta botar de uma maneira, eu peguei na Wikipedia, achei legalzinho, aqui você tem, aqui tem todos os negativos, e aqui você tem esse lado de cá, o relevante que ele fala seria os positivos, então aqui são todos os gatos, e aqui todos os cachorros, essa pedaço aqui, todos os gatos, todos os cachorros, aqui são os gatos verdadeiros, tá certo, aqui os gatos falsos, então, o precision é, todos os gatos, sobre o total de gatos, que você encontrou, e o recall, total de gatos, sobre o total de gatos, tá certo, aqui o gato, o gato é esse pedaço aqui, tá, aí você fala, carambolas, então eu tenho que fazer esses cálculos todos aqui, vim aqui, e calcular, tá, 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 sim e não, né, a boa notícia para vocês, é que a gente pode vir aqui, ó, eu posso vir aqui, e trazer um cara que chama, do SCAR Learn Matrix aqui, tá certo, chamar um classification report, aí eu venho aqui, entrei com o meu actual, que são os, né, os gatos e cachorros, a previsão do meu modelo, né, criei, criei isso aqui, essas duas aqui, ó, o target, o cachorro, ó, o cachorro, aqui é 01, né, cachorro é 0, gato é 1, só botar um nó para não ficar, para ficar mais bonitinho, e executo um classification report, olha só que bacana, ele me falou, accuracy 075, né, onde que está aqui, accuracy 075, olha lá, precision, aí você tem um precision para o gato e para o cachorro, depende do que você vai fazer, então a gente fez pelo gato, lembra, a gente fez o positivo, então precision 086, 086, né, ou recall 075, recall 075, né, e o F1, 080, F1, 080, então assim, é, você não vai precisar calcular na mão, ainda mais imagina, se você fosse, imagina lá que eu tenho sete classes, aí eu posso, vou extrapolar isso, eu só quis mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia do que é, de novo, e a partir daí você vai então, é, executar, quer ver, vamos voltar no nosso, acho que não morreu ainda não, ah, não morreu, que sorte, a gente tinha, a gente tinha executado, né, a gente estava aqui, olha só, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou rodar, vou trazer esse classification report, e vou trazer o confusion matrix, inclusive também, que eu posso fazer isso, olha só, ele veio aqui, olha só, ele encontrou, o accuracy 096, né, inclusive tem que dar igual, que a gente achou aqui em cima, aqui ó, 0955 dá 096, certo? Ó, isso aqui dá 096, tá? Quando eu peguei todos os testes, e pôs lá, eu estou usando, eu estou, eu estou entrando com, test labels, e prediction aqui, eu não precisei entrar, como do gato, lembra, eu entrei com os labels do gato e cachorro, aí naquele outro exemplo, aqui, né, eu tive que criar, gatos e cachorros, e botar o target names aqui, aqui eu não preciso, né, porque, na verdade, o meu índice já é o número, como eu estou pulando o número, não tem problema, então, olha que bacana, aí aqui eu já tenho, eu consigo saber a precisão para cada um, aí eu vejo, ah, aqui estão muito parecidos, mas olha só, aí você conseguiria ver, ah, o precision aqui está um pouquinho menor, é o do número 9, tá vendo? Ah, então é um pouquinho menor, mas aqui tem o macro, e aí você fala, não, tá bom, eu tenho, por exemplo, o número 9 aqui, eu tenho um precision de 93, um recall de 96, mas na verdade, um f1 score, 0,94, então, esse número é o número que eu vou olhar, que é um balanço entre os, porque aqui eu estou classificando números, não tem número melhor ou melhor, ele olha um em relação aos outros, né, beleza, aí, pessoal, posso usar a mesma coisa, eu posso buscar dentro do, scikit-learn, o confusion matrix, tá, entrei, mesma coisa, olha o que ele faz, ele me faz isso aqui, ele vai entrar, eu lembro do gato e do cachorro, eu tenho, do lado de cá, eu tenho o real, e aqui eu tenho, ele me faz, ah, só que está ruim de ver isso aqui, né, vamos botar um, vamos botar um, um hitmap, olha que bonitinho, deixa eu abaixar um pouquinho o tamanho aqui, olha que bacana, aqui são os valores reais, e aqui os em predição, então, então o que significa aqui, pessoal, ah, bacana, a maioria ele acertou, quer dizer, ele, o número 5 real, ele fez 827 predições, ah, ele errou algumas coisas aqui, ele confundiu 5 com 6, 18 vezes, as pessoas às vezes fazem um 5, né, fecha a bolinha, então realmente tem sentido, ó, confundir o 6 com 5, né, vamos ver, ó, confundir o 6 com 8 também, porque, ó, se você for lhe dar uma olhada, o 6 com 8 pode confundir, tá vendo, ó, o 8 com 3, que às vezes o cara faz um 8 e não fecha, pode confundir com 3, ah, esse aqui, ó, de novo, é o 3 com 7, 3 com 7, que depende, o 3 no meio, o 3 parece que é um 7, porque está cortado no meio, né, então dá para você ter uma ideia, a matriz de confusão é legal para você ver aonde que estão aqui na tua linha, o certo é ficar com 100% dos teus dados aqui no meio, lembra, o gato e cachorro ali, a soma nos falsos, os falsos, os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, né, que seria a coluna ali na diagonal, então o certo é diagonal, ter todos os valores, e o que fica aqui são os erros, os falsos positivos e falsos negativos, interessante você dar uma olhada aqui nos maiores e ver, então, ah, quais são os maiores, ah, esse aqui não tem problema para mim, ah, esse aqui tem, ah, eu tenho um classificador que nunca vai ter zero, de repente o zero, vamos supor que ele confundiu zero com um número, tinha um número muito grande, confundiu zero com oito aqui, ah, mas eu não tenho zero, então não tem problema, num exemplo hipotético aqui, tá bom? Pessoal, eu mostrei para vocês, eu não sei se todos chegaram a ver, você pode salvar o modelo, aquele modelo, esse modelo que a gente rodou, você gostou do modelo, você testou, não, tá bacana, tá com 80, 90 e quanto a gente fez aqui, você olhou o F1, tá com 96% de accuracy, 94% de F1 score, tá aqui balancendo de falsos positivos e negativos, tá 93, ah, tá legal o modelo, eu venho aqui, posso salvar o meu modelo, tá, esse modelo foi salvo, como eu estou usando, se está no teu computador, ele salva no teu diretor, você está ali, você pode dizer qual diretor que você quer guardar, como a gente está no Google Colab, eu, na verdade, ele salva, ele salva aqui, tá, ele salva nessa pastinha aqui, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, e faço o download dele, tá, olha lá, e ele vai jogar lá dentro do meu computador, aí eu posso vir aqui e usar o Netron, que eu mostrei para vocês, né, eu posso vir aqui, ó, Open Model, é, vou lá para o, deixa eu ver aqui, lista, ele vai para o meu download, esse, acabei de, acabei de abrir esse aqui, né, que eu tinha feito um hoje, já, que eu fiz de novo, olha lá, 17,7, né, abro o bicho aqui, olha lá, só para a gente lembrar, olha lá, é o modelo, tá vendo, ó, entrei, né, Flatten, olha lá, eu tenho 20 neurônios aqui, 10 neurônios, na verdade aqui é o Bias, mas os Bias é 1 por neurônio, ele já está aqui, né, eu posso dar a opção aqui de botar mais informação, se vocês quiserem aqui, né, Show Attributes, aí ele põe mais, dá mais informação aqui fora, tá vendo, ó, legal, isso aqui, eu usei como ativação o Relo, aqui eu usei um Softmax, eu tenho 20 neurônios, unidades, eu tenho 20 neurônios, tenho 10 neurônios, né, aqui eu tenho, olha lá, eu tenho 784 W's que estão entrando para cada um dos neurônios, né, porque vem do shape de cima aqui, olha lá, ela entrada é 28 por 28, e aí inclusive eu posso vir aqui, ó, eu posso bater aqui, ele me dá as características, inclusive eu posso vir aqui, ó, ele olha aqui e vai mostrar todos os meus, os meus W's, os meus pesos, olha aqui, né, o que vai ser aqui, se eu estou pegando desse último aqui, ele vai ter um conjunto de 20 vezes 10, né, porque ele tem dos 20, vamos para esse aqui, se eu clicar no de cima aqui, ó, ele vai dar 700 e tanto, né, tenho 700 grupos de 20, né, que vão, cada um desses, de entrada aqui, dos 780 vai para um desses 20, né, então eu tenho 700 vezes aqui, o senhor, a gente está até comentando no início, né, da aula, é, o exercício que vocês fizeram, em casa, na lista 2, foi só para vocês terem uma ideia, na prática, imagina, como é que vocês vão, mas às vezes, te interessa saber, ou ver um caso específico, os últimos, você quer olhar, como é que está o comportamento do W, às vezes interessa, mas no grosso, você não vai, não vai precisar mexer, então pessoal, é uma maneira boa, de você, o neurôn, você pode, você pode abaixar isso daí no teu computador, tá, você pode, aqui eu posso salvar, né, eu posso salvar como, exportar como, como PNG, eu posso exportar essa minha fotinho aqui, como, como PNG, né, então eu posso dar um, export PNG aqui, olha lá, aí eu, eu salvo aqui, aí eu posso, tá vendo, fica bonitinha para você usar, usar num, num trabalho e tal, mas você pode ter no teu computador também, quer dizer, você pode instalar no teu computador, se você entrar no GitHub, do, no GitHub do, do Netron, é legal, eu acho que ajuda, tem uma, ver se você não fez uma besteira, dá uma olhadinha geral, depois, né, no modelo final, é, 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 é bem legal, tá bom? é, onde que estamos aqui agora? ou estamos aqui? Beleza, então aqui dá um exemplo que eu falei, a gente podia vir lá. Já fizemos o, o Classification Report, pessoal, na verdade, é, essa daqui seria a primeira aula, eu falo, é, eu falo, é, eu falo,